Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E agora que vocês sabem que eu ganhei um mago de gelo num paú super mágico Chegou a hora de vocês verem ele em ação Mas eu não realmente coloquei só ele num deck lá e já era Cara, eu fiz um deck com mago de gelo, spark e princesa As minhas três cartas lendárias pra vocês verem Aí ó, gigante real é a estratégia Gigante real, princesa, mago de gelo, spark, flechas, canhões, canhão né, servos e bárbaros mano Uma estratégia que eu achei que poderia dar ruim Mas na primeira tentativa que eu coloquei aqui Eu já achei que deu muito certo mano Já achei que foi muito top, eu vou mostrar pra vocês agora Então vou mostrar o replay pra vocês E na sequência aí vou fazer alguns vídeos ao vivo atacando com ele E quem sabe uma live Quem apoia uma live já mete aqui embaixo live no youtube Que aí eu quero saber se você quer ver uma live de Clash Royale também Então é isso daí, vamos ver agora como foi compartilhando Meti um 3x0 básico pra cima do cara E vamos ver agora irmão É isso daí, vamos lá Vou mostrar aqui o replay Esse é um replay E aí vocês vão ver aqui o que aconteceu O cara que levou, ó, não sabia o deck dele Então nem sabia que carta ele podia vir lá de cima Eu continuei na minha estratégia básica Gigante real na frente Pra tentar dar um dano já no início Ele jogou arqueiras lá do outro lado No lado direito Ele colocou canhão aqui pra atrapalhar o meu gigante real Conseguiu Conseguiu aí fazer com que eu tirasse pouco dano da torre dele Da esquerda Coloquei aqui atrás um Spark pra pegar a Valkyria E do outro lado um canhão pra segurar as arqueiras A Valkyria foi pro saco O canhão segurou as arqueiras E aí agora é a hora do contra-ataque Nessa hora eu tentei utilizar ali o Mago de Gelo Pra ver se viesse Servos Ele já destruiria Se viesse Bárbaros Ele já destruiria também de uma forma Mas deu muito certo aí de uma forma ou de outra Consegui destruir o Mago E dei ali 1600 na torre da esquerda Coloquei ali meus Bárbaros Mas coloquei de uma forma errada Você viu que eu não centralizei ele na torre Coloquei um pouco pro lado Então o corredor dele conseguiu bater na minha torre também Se eu ponho de frente Bem exato Ele não consegue dar dano Coloquei ali meu Gigante Real Pra acompanhar ali os Bárbaros dele Ele já meteu o Bárbaros Na verdade pra me segurar no Gigante Real Dei mais dano Tirei mais 500 Soltei uma princesa aqui atrás Pra tentar destruir esses Bárbaros Antes de chegar na torre Consegui aí praticamente destruir tudo Coloquei um canhão ali Pra segurar também as Arqueirinhas Ele deu um dano Conseguiu tirar bastante Ele tirou mais 500 1500 minha Contra 1500 dele Então tá bem Aí eu tô na vantagem Do outro lado eu também tô na vantagem Então tá tranquilo Só manter a estratégia Pra seguir aí No caminho da vitória Irmão Então vamos lá Vamos começar novamente a estratégia Ele vai segurando ali Ele segurou ali o corredor Eu não sabia Então eu soltei ali ó O Spark Corredor ele soltou Agora eu soltei certinho Os Bárbaros Mas Ele deu uma paulada ali Com os Bárbaros Porque Eu tinha pouco Elixir Tive que ficar esperando Os Bárbaros Ultrapassaram a ponte Eu soltei o Gigante Na frente do Spark Melhor estratégia Melhor estratégia Soltei Princesa aqui embaixo Pra pegar Todas as tropas Que ele colocasse ali no meio E dar um dano ali Na torre da direita também Você vê ali que ele vai Batendo ali nos Bárbaros Soltei um Mago de Gelo Atrás do Spark Muito bom Muito bom Cara Tô apaixonado pelo Mago de Gelo Bacana mesmo E aí ele começa ali A se defender ali ó Deu bastante dano Defendemos Soltei o Bárbaro Alguns Bárbaros ali Já pra me defender também E contra-atacar Com o Gigante Real As princesas aqui do lado direito Batendo na torre Mil e trezentos Soltei mais uma princesa aqui Nem liguei pro corredor dele Aqui atrás ó Que acabou sendo pego Pelo Mago de Gelo Porque a porrada tá feita O negócio tá rolando E o ataque foi top A batalha foi bacana Três a zero Terminamos ali com o Mago de Gelo E duas princesas Na tela Junto com o Gigante Real E foi três a zero Irmão Três a zero Muito top Gostei demais Dessa estratégia Vou ver aí Se com outros decks Ela também vai bater Essa foi a primeira Vocês vão ver aqui ó Foi a primeira vez Que eu utilizei O Mago de Gelo Não tinha utilizado ainda Ó Dois dias atrás Foi a única vez Que eu tinha jogado A última vez Que eu tinha jogado O Clash Royale Porque eu tava na doideira Fazendo algumas coisas Com a placa Eventos Cara Uma doideira Mas agora volta tudo ao normal E aí eu joguei ó Faz quatorze minutos Que eu joguei essa partida E aí eu utilizei os três Mago de Gelo Spark Princesa E deu certo Então é isso daí rapaziada Três a zero Eu vou testar mais esse deck E eu trago pra vocês As minhas impressões Mas a princípio Parece um deck Muito forte Irmão Muito forte Então é isso daí Espero que tenham curtido O vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer Vocês são top Quero aí Bater Mil likes Nesse vídeo Beleza Só pra utilizar aí Mil likes Em comemoração As três lendárias Então é isso daí Se você não é inscrito Seja muito bem vindo ao canal Inscreva-se aqui embaixo Pra não perder mais nada É nóis Fui Inscreva-se aqui embaixo 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 Inscreva-se aqui embaixo